Oi, tudo bem? Bem-vinda ao canal João Peral Buquerque. Como é que você faz para o cara mudar e vir te procurar? É o reverso? Exatamente. Vamos mudar essa situação? É hora de você fazer com que ele venha atrás de você. Chega de chororô, chega de sofrimento, e é por isso que você vai assistir comigo até o final para que você aprenda rapidamente como mudar essa situação, meu amor. Meu nome é João Peral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Para as meninas que disseram, Jover, não estou recebendo as notificações e tal, não esquece que na hora que você ativa o sininho aqui, vai aparecer todas. Aí você clica em todas, para que você receba todas as notificações, tudo o que você precisa para falar comigo, embaixo na descrição deste vídeo. Meninas, olha, seguinte, vamos falar de uma coisa que você tem que entender. Não importa se você em algum momento já deixou claro que gostava. Não importa se em algum momento ele já percebeu que estava dominando, que estava segurando você, que você necessitava dele. Vamos esquecer essa parte, porque muitas de vocês me procuram e dizem assim, Ai, Jovem, eu já falei para ele que eu gosto, ele já sabe que eu corro atrás. Bom, essa informação, assim como entrou, ela pode vazar. E é disso que eu estou falando. Então nós vamos mudar essa informação, ou se você ainda não deu essa informação, já vai aprender direto como é que faz um homem correr atrás de você. Então a primeira coisa, mesmo para você, que já deu a informação que estava disponível para ele, ou que estava muito afim, é o seguinte, mostrar para esse homem que existe uma concorrência. Por quê? Analisa comigo. O homem, ele é animal e é caçador. Esse é o mundo do homem. É assim que ele chega até você. Então antes mesmo de querer você, desejar você como mulher para um relacionamento, ele vai desejar você como quem deseja ir atrás da caça. Por isso que eu digo, você precisa fazer agora com que apague aquela coisa. Estava correndo atrás de você. Eu estava apaixonado, mas de repente percebi que apareceu algo melhor. Então você tem que sinalizar que você está disponível para que cheguem novas oportunidades na tua vida. Então há concorrência. Mas como é que eu vou fazer isso se você mesmo, Jovem, já me disse que não é para a gente fazer ciúmes mostrando que está com outro cara, que isso vai passar para o homem vulgaridade. Mas então, vou ensinar para você o que eu passei para a minha querida Marisa de Santos, litoral lindo, maravilhoso de Santos, saudade de Santos. Marisa, estou usando aqui o que eu te passei aqui na consultoria. A Marisa estava numa situação dessa. Ela sempre sinalizava para ele que gostava dele, que estava afim, estava sempre disponível, passava horas no telefone e... O de sempre. O que acontece? No momento em que essa mulher fez uma pequena situação, ela simplesmente começou a responder alguns comentários de alguns homens que apareciam no seu Instagram. Os caras, Ah, bonita essa foto, Marisa. Pô, parabéns, você está bonita. Pô, obrigado, você é muito gentil. Ela não começou a dar em cima, nem ai gatinha, nada. Ela falou, obrigado, muito gentil da sua parte. Aí, ela foi lá no perfil do cara, curtiu alguma coisa. Ela está dando mole para esse cara? Não. O cara pode achar isso? Que ache. Ela só foi gentil. Cabe a ela se ela quiser dar moral para esse cara depois ou não. Ela é livre. Ela é livre. Ela pode o que ela quiser. Vai que daí surge uma outra oportunidade. Mas, não foi o caso. O negócio da Marisa é o seguinte. Ela pegou, foi lá e disse, Pô, obrigado, muito gentil da sua parte. No outro tempo, ela estava na empresa dela, tirou a foto com os amigos dela e fez questão de boa. Eu falei para ela, Põe mais perto de você, Mari, um dos funcionários e as meninas assim. Porque isso dá uma interpretação da maneira que ele quiser. Você não está sendo vulgar, você não está numa balada, não está agarrando homem nenhum. Mas, tirou uma foto da empresa onde próximo de você tem um homem. O que acontece com isso? O calça caída começou a perceber que ela não estava mais à disposição apenas dele. E é por isso que junto com essa técnica aqui, do que temos concorrência, abriu concorrência, não deu assistência, eu pedi para ela fazer a segunda parte, que era ser difícil. Ela não estava mais à disposição dele. Já vou te falar como é que foi. Aí a Mari pegou e fez essas fotos, publicou tudo, beleza. Surgiu o primeiro efeito. Ele voltou a procurar e conversar com ela. Como é que você está? Está tudo bem? Aquelas desculpas de sempre. Ela falou que estava joinha, estava bem, não falou amorzinho. E não pediu para ver, não pediu nada. Falou, estou bem, legal. E você? Está legal? Tratou normal. O que acontece? Num segundo momento, ele já falou, Pô, a gente podia se ver um dia desse e tal. Aí entrou a segunda parte da técnica. Quando eu falei para ela o seguinte, Má, você vai chegar para ele e vai fazer o seguinte, não vai dizer, já vou sair. Fala para ele, pô, legal, gostei da ideia. Já te respondo. E deixou. O já te respondo não rolou. Teve que passar toda semana para ele, né? Chegar, pô, você ficou de responder, a gente ia nos ver e tal, não sei o que. A escassez de tempo, ela falou o seguinte, ela tinha folga todos os finais de semana. Só que ela, para ele, passou a escassez de tempo. Eu falei, Mari, você fala que o teu tempo está limitado. Ou seja, você tem que dizer para esse cara que só nesse final de semana, você está livre. Então, o que acontece? O cara procurou ela na sexta, daí ela falou assim, Ah, então é o seguinte, ó, peraí que eu já vejo um detalhe aqui e já te falo. Demorou um pouquinho, ela falou, ó, bonitão, este final de semana está livre. Eu tenho só esse aqui, eu estava vendo, é o único que eu tenho. Eu não tenho, a semana está corrida e final de semana eu só tenho esse. Vê se dá para você. Então, quando ela falou, vê se dá para você, ela podia ter dito o próximo, não esse também. Mas ela falou esse por quê? Porque ela queria ver o cara. Mas o seguinte, quando ela fala isso, ela deixa claro que ela não tem tempo, que ela está a semana correndo, e que os outros três, ela está trabalhando. Então, se nesse livre, ele não sair com ela, ela pode sair com o cara lá da fotinho, ela pode sair com não sei o que, que ela não está mais à disposição dele, ou seja, com algum concorrente. Aí ele volta a procurá-la. Aí entra a outra parte dessa nova má. Ela começou a ser menos presente, menos carente, menos à vontade, menos estou à mercê de você. Ela começou a usar as técnicas de dominar uma relação. As técnicas de se valorizar, de notar que, quando eu faço isso, ele volta para mim, ele se interessa por mim, ele vem me procurar, ele vem atrás de mim. E quando eu faço da outra maneira, ele foge, ele fica folgado, ele fica acomodado e eu perco o meu valor. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas do dia a dia, fáceis e simples de fazer. Se você ainda tem dúvida, olha esse vídeo mais vezes, repensa tudo o que você está fazendo. Se você continuar com dúvidas, eu peço só uma coisa para você, que no final desse vídeo, nesse lado de cá, vai ter um link. Você clica nele para conhecer a mulher dominadora. Conheça. Só isso. Eu só quero que você conheça. tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo, tá ali para que você conheça e entenda o que eu preparei, o método que eu preparei para vocês, falando da mulher dominadora. Vocês vão ficar de cara com o que tem de conteúdo, que vai fazer, farão com que essas técnicas que eu falei aqui sejam pequenas, perto das próximas que vocês terão na mão de vocês. E o cara vai correr e vai comer na tua mão. Mas o que é mais importante não é isso, é ele te valorizar para você ser uma mulher que o homem valoriza, que ele precisa ter na vida dele. E se ele não valorizar, se é bem tia da casa, é a rua, você arruma coisa melhor. Aquele beijo para você, se inscreva no canal. Amor e paz. Amor e paz.